Mas o mundo não está interessado em mim, não vai pensar na música, não vai pensar no jeito que já poderia achar o lugar ele estava nova. Então é o que a gente oferece, sempre é o lugar estilho. Então o mundo que já oferece o mundo vai fazer o lugar... O mundo que a gente oferece, o mundo que já oferece o livro natural, ele não vai fazer o livro, não vai fazer o livro.